Ah, meus amores, uma dupla que não existe crise, comida e delivery. Em tempos de pandemia, vamos mostrar como você ganha muito din-din, muito aqué, sabe como? O delivery, o simples aplicativo, ou no zap, você não fica sem comer. E qual que é a sensação? O famoso lanche, o hambúrguer maravilhoso. Vamos bater um papo com um dos sucessos, que é a pedida, que é a paixão, que todo mundo não fica sem comer, que é aquele hambúrguer. Vem comigo que eu estou chegando e vou degustar. Vamos! No ar. Na terra. Na tela da sua televisão. Lacrando com glamour. Mas, Lu, como é que eu vou investir? Eu vou gastar muito dinheiro? É muito espaço? Não, meu amor, nada. Eu vou conversar daqui a pouquinho com um cara que, ó, é o sucesso. Eu vou mostrar uma foto para você, como é que era o primeiro empreendimento dele. E como que está hoje, ele tem, olha, acho que essa é a quarta loja de tanto sucesso maravilhoso. E o delivery, meu bem, pipoca, bomba, tomba e lacra. Só que antes, eu vou ali na cozinha, porque eu sou afrontoso, sentir o cheiro. E já, já eu volto a bater o papo com ele. Maravilhoso, o Mazinho. E eu estou na melhor parte aqui, onde que ferve tudo, que faz as delícias. Olha aqui, Valtinho, maravilhosa. Quem que não gosta? Eu sou afrontosa, tá? Olha ali, gente, bacon, bacon é vida. Olha, eu sou afrontosa. Será que eu vou queimar minha boca? Adoro linguiça. Vocês gostam? Eu adoro. Vou deixar vocês com imagens maravilhosas ali. Se joga, Valtinho, se joga, querido. Se joga, Valtinho, se joga, Valtinho, se joga. Em quem você votará em 2020? Você conhece o seu candidato? Para que haja mudança, precisamos ser conscientes. Depois, não adianta reclamar. Em 2020, o Brasil vai azuis. E aqui na TV Alterosa, você acompanha a maior cobertura das eleições municipais de Minas. O dia a dia dos candidatos, pesquisas eleitorais, entrevistas e muito mais. Eleições 2020, é aqui na TV Alterosa, a TV que o mineiro vê. As nossas notícias são multiplataforma e estão nas suas mãos, onde e como você quiser. O mundo está em transformação, nós também. Estado de Minas, o grande jornal dos mineiros. Mas quanto investir, como investir e sair da sua zona de conforto? Além de expandir, de colocar vários em vários bairros, o Mazinho, ele ainda dá curso. Então, vocês viram a loja dele, a primeira loja com que era e com que ele está hoje? Tamar, fala aqui para mim, para a gente. Quanto que custa investir em uma loja dessa? Porque você está focado bem no delivery. Para o pessoal que está em casa, quanto você gasta? Como é que foi? Ó, uma loja dessa hoje... Uma loja dessa hoje, é... Para vocês não assustarem, eu acho que o valor é bem em conta, né? Está em torno de, girando em torno de 9 mil, 10 mil reais. Mas você consegue enxutar bem e consegue fazer um investimento. Até com 5 mil reais você consegue fazer uma cozinha para o seu delivery, entendeu? Então, você pode, muito bem, fazer, juntar um dinheiro, juntar você e um amigo seu, ou você e a sua esposa, e montar o seu próprio negócio. Depende somente de vocês. E Tamar, você também passa essa experiência sua em cursos para as pessoas aprenderem. Eu sei que você está colocando uma unidade dessa em cada bairro, porque você colocou meta, né? Então, quando você vê como que você estava lá para hoje, você saiu da sua zona de conforto. Você teve medo? Ó, não, com certeza, né? Quando a gente fala de meter a mão no bolso, né? Gastar um dinheiro, a gente fica meio ansioso. Ainda mais nesse momento de crise, né? Que a gente não entende muito bem. Se vai dar certo, se não vai dar certo. Se a gente vai poder continuar aberto, se não vai poder continuar aberto. Com certeza, eu tive muito medo. Mas eu falo, né? Hoje, quem não arrisca, infelizmente, vai simplesmente ficar contando a história. Por que eu não investi? Por que eu não arrisquei? Então, eu preferia arriscar. Com 5, de 5 a 9 mil reais você investe. E um detalhe, ele está nos aplicativos, meu amor. Porque hoje, todo mundo está em casa e não larga o celular da mão. E como eu sou afrontosa, óbvio que eu não vou deixar de comer. Olha aqui, pega o close aqui, gente. Quem é que não gosta de bacon? Uma pessoa que não gosta de bacon, ela tem problemas seríssimos, gente. Olha, eu vou degustar. E olha, claro que eu sou obrigado a tirar a máscara, né? E vou degustar, que eu não estou morta, tá? Vocês vão ficar, vou terminar aqui comendo maravilhosamente, tá? Peçam, estão em casa, criem, inviçam, saiam da mesmice. Porque você sabe o que é ficar melhor quando você se reinventa na crise, tá bom? Todo mundo gosta de comer. Estando em casa, então, nem se fala. Um belíssimo seriado, tá? Ó, clica, pede, come, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo programa. E vou fazer figa de vocês, tá? Chefe Salaminha. No ar. Na terra. Na tela da sua televisão. Lacrando com glamour. Não lança. Não torta.